Atualizando aqui as informações, para aqueles que acompanham os vídeos aqui do canal, vou trazer uma notícia de alerta do INSS, então compartilhe essa informação agora nas suas redes sociais, no seu Facebook, na sua lista de amigos do WhatsApp. Sejam todos muito bem-vindos, vou deixar aqui o convite para você que ainda não é inscrito nesse canal, para que se inscreva agora e ative o sininho das notificações, aproveite essa oportunidade de ficar informada de graça, assim eu posso continuar com esse trabalho informativo. Já agradeço a todos que são inscritos pela confiança no trabalho e deixo aquele abraço de agradecimento aqui às pessoas que deixam seus comentários aqui nesse canal, ao carinho das pessoas que comentam, meu muito obrigado, sintam-se todos abraçados. Acontece que trabalhadores sem dinheiro, sem renda e que aguardam a uma perícia médica do INSS para receber o INSS, para receber o benefício ou para retornarem ao seu trabalho, foram informados nas agências do INSS que a consulta seria remarcada para agora o mês de fevereiro, aqueles que foram surpreendidos pela paralisação que foi realizada no último dia 31 de janeiro de 2022. Então vou trazer um alerta aqui em relação a uma possível nova greve. Então já deixa aquele like, aquele joinha para eu saber que você está recebendo essas informações e compartilhe aí nas suas redes sociais. A perícia é exigida pelo INSS para benefícios como auxílio-doença, auxílio-acidente, aposentadoria por incapacidade permanente ou temporário, ou a deficiência também, no caso do BPC-LOAS, o benefício de prestação continuada, para pessoas com deficiência em situação de vulnerabilidade. Ou seja, são várias pessoas que precisam passar pela perícia. Quem precisa começar a receber um benefício, quem precisa continuar recebendo um benefício, enfim, a perícia médica é essencial. E nós vemos aí que aqueles que não foram atendidos devido à paralisação das atividades devem ter a perícia remarcada pelo próprio INSS e informados sobre o novo horário até o meio-dia do dia seguinte do atendimento cessado e cancelado. Segundo a portaria 922 do INSS, que foi publicada em setembro de 2021. Então, compartilhe essa informação. O INSS informou que os seus funcionários fariam as remarcações na própria agência e que o segurado pode confirmar a nova data e horário da sua perícia pelo telefone de número 135, central telefônica do INSS ou pelo site ou aplicativo Meu INSS. O INSS informou ainda que não haverá prejuízos financeiros para o segurado em razão dos cancelamentos. Ou seja, se a perícia confirmar aí que existe o direito de receber o benefício por incapacidade, serão pagos os valores retroativos devidos em atraso, serão pagos atrasados na primeira parcela de recebimento. Porém, a depender da data em que o novo atendimento for remarcado, isso representa mais tempo de espera para o pagamento ser liberado. É lógico, eles vão pagar o que devem desde o dia que você fez o pedido lá atrás, mas se você não teve a perícia realizada, um dia para quem precisa é muito. A principal demanda da categoria aqui dos médicos peritos do INSS para que não faça nova paralisação é a realização do encontro presencial com o ministro Onyx Lorenzoni para a discussão de temas como o reajuste salarial de 20% da categoria. Então, pessoal, a situação é a seguinte, está dependendo disso aqui. Eles querem, foi um alerta, essa primeira paralisação dos médicos peritos federais que prestam serviços para o INSS, eles fizeram um alerta que querem uma reunião com o ministro Onyx Lorenzoni. O que está acontecendo? Se não houver, os peritos médicos federais do INSS anunciaram que farão nova paralisação de dois dias na próxima semana se demandas da categoria não forem atendidas. Só lembrando que os profissionais paralisaram as atividades nessa segunda-feira, 31 de janeiro de 2022, causando a remarcação de 25 mil perícias agendadas, segundo números da Associação de Médicos Peritos. A associação estima que a mobilização, esse movimento de paralisação de greve dos médicos peritos teve uma adesão de 90% dos servidores da categoria nessa segunda-feira. Então, muita atenção aqui. Se eles não conseguirem essa reunião com o ministro Onyx Lorenzoni, eles discutem na próxima semana, parar por mais dois dias. Então, acompanha aqui os vídeos do canal, porque pode ser que tenha uma ameaça de nova greve dos médicos peritos federais por mais tempo. Os peritos, o que eles pedem? Pedem a realização de concurso para 3 mil novas vagas, para suprir 3 mil vagas de peritos. Então, faltam 3 mil peritos em todo o Brasil, eles querem a realização de concurso, a distribuição igualitária de agendamentos entre os profissionais nos turnos da manhã e tarde, o direito a feriado e recesso sem atendimento e o fim de espaços sem agendamentos, atendimentos. O médico perito vai lá para a agência do INSS para fazer uma perícia de manhã e fica ali um tempão sem perícia médica. Ele quer que acabe isso. A entidade também afirmou que, em reunião, em Assembleia dos Profissionais, que foi realizada da noite de segunda-feira, no dia, portanto, ali, na segunda-feira, no dia 31 de janeiro de 2022, eles fizeram um acordo. Foi acordado entre os médicos peritos federais que os próximos passos da mobilização incluem a adoção de nova medida que os desonera de cumprir atividades profissionais para compensar a falta de atendimentos agendados e espaços vazios da agenda. Então, os próximos passos do acordo de greve dos médicos do INSS incluem também a adoção de uma nova medida que desonere ele de cumprir atividades profissionais para compensar a falta de segurados em atendimentos agendados ou espaços vazios. Então, aquela pessoa que faltar ali da perícia, o médico não vai ser obrigado a compensar essa falta em outro dia, porque ele foi lá no dia, ele bateu o cartão, ele tem que receber o dia dele trabalhado. É uma das reivindicações agora. Então, compartilha essa informação. Pode ser que se o governo, através do ministro da Previdência e Trabalho, o Onyx Lorenzoni, ele não atender, não as reivindicações, os pedidos aí de imediato, mas pelo menos que seja feita uma reunião presencial entre os representantes, os médicos, peritos que prestam serviço para o INSS e o ministro da Previdência e Trabalho, para eles poderem apresentar esses pedidos pessoalmente, se não houver pelo menos um aviso do governo, olha, nós vamos nos reunir na semana que vem ou no mês que vem, se o governo não se manifestar, se o ministro da Previdência e Trabalho, o Onyx Lorenzoni, pelo menos não entrar em contato, dando ali uma satisfação para os médicos peritos federais, pode haver uma nova greve, uma paralisação ainda maior, pelo menos dois dias a partir da próxima semana. Então acompanha aqui os vídeos do canal para ficar por dentro dessas informações, lembrando que apesar dessas pessoas não serem prejudicadas, porque se passarem na perícia, que vai ser adiada, elas podem então, portanto, receber os atrasados, um dia sem receber o benefício faz falta para muita gente. Isso eu garanto, principalmente para você que está passando por essa situação, que sabe dessa situação. Então compartilha esse vídeo para que as pessoas se previnam sobre a possível nova paralisação, os peritos do INSS ameaçam nova paralisação, nova greve aí de dois dias, isso pode acontecer nas próximas semanas. Eu vou mantendo vocês informados aqui, lembrando que as pessoas que foram prejudicadas, são mais de 25 mil pessoas que não tiveram perícia, o INSS é obrigado a realizar esse reagendamento. Tem dúvida? Eu vou fazer um vídeo separado aqui falando sobre esse reagendamento. Combinado? Deixe seus comentários, daqui a pouco eu volto com mais um vídeo informativo, vamos nos prevenir em relação ao que possa vir acontecer aí. Fiquem com Deus. Muito obrigado pela sua participação, você que acompanha os vídeos do canal, independente aqui dos assuntos, eu já agradeço pela sua audiência e peço que você compartilhe essa informação para ajudar outras pessoas. Não é inscrito? Já se inscreva e ative o sininho das notificações para receber os vídeos. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho